Aplicativo dando bug, toma cuidado Motorista fazendo as viagens aí, pensa que não, ele finaliza Pensa que não, ele pensa que é no cartão, quando ele vê, é em dinheiro Então rapaziada, acompanha o áudio aí pra você ficar ciente do que está acontecendo com o aplicativo Uber Pra você ficar mais esperto, beleza? Geralmente, eu trabalho aqui na faixa de gás, aqui em Caxias E quando vai pra lugar que eu não conheço, eu desligo a opção de receber em dinheiro E deixo só a opção de cartão Aí quando eu volto aqui pra minha zona de conforto, eu ligo a opção de dinheiro Ah, beleza, só que tem notagem, é a terceira vez que acontece comigo Por quê? Por causa da reação do passageiro Quando finaliza a corrida, quando tá no Waze lá, pá, cheguei no destino, aí troca pra Uber Aí eu clico pra finalizar a corrida E não aparece o valor Aí o passageiro, ué, não tá no dinheiro não? Eu falo não Porque até pra mim aparece como se fosse cartão, normal Falei, não, acho que tava no cartão Aí demora uns segundos, às vezes eu tenho até que andar um pouquinho com o carro Aí aparece lá, se foi dinheiro ou cartão Aí já é a terceira vez que é no dinheiro Aí quando eu abro o wallet lá, é descontado a porcentagem dele da corrida E mostra que eu recebi aquela corrida em dinheiro Aí eu tenho que entrar em contato com o suporte, tenho que relatar o problema Aí, como é a terceira vez que aconteceu comigo, a primeira vez, fui pego de surpresa É, a segunda vez o passageiro falou que era no dinheiro Eu entrei no wallet rapidinho Aí vi o valor lá mais ou menos e cobrei dele E agora a terceira vez, é, eu só fui ver no final Cheguei, o cara falou, ué, não tá no dinheiro não? Eu falei, não, deve tá no cartão Aí, como tava nesse negócio de 90 corridas e tal Aí eu já tinha outra no engate já Aí eu falei, ó, se tiver no dinheiro, deve ser cobrado você na próxima corrida Aí, quando acalmou as coisas aqui um pouquinho Eu entrei em contato de novo com o suporte Falei que não recebi nada do tal passageiro Que tá acontecendo esse bug aí Então, fique esperto vocês E aí Tchau